Salve, salve galera do meu canal, aqui quem tá na voz dele mesmo, certo? Rodrigo Silva TV, curte, compartilha e se inscreve aqui no canal, certo? Hoje família, tô trazendo um conteúdo novo aqui pra vocês que eu nunca fiz aqui nesse canal, certo? É reagir aos vídeos, certo? Hoje eu vou tá aqui pra reagir a música do MC Hariel e MC Da Leste, Garotar Nível A, certo? Vocês vão reagir junto comigo aqui, certo? Vou dar play aqui, tamo junto. Olha essa menina ali de ponte, panameira, salto alto, mini saia Ela gosta de gandaia e de se divertir no bairro, raça o bumbum no chão, garota Nível A Faz top, lesbeira, má, ficou toda no ar e se jogou no mar Ficou toda no ar e se jogou no mar Ficou toda no ar e se jogou no mar Ficou toda no ar Olha a mulher, olha essa menina ali de ponte, panameira, salto alto, mini saia Ela gosta de gandaia e de se divertir no bairro, raça o bumbum no chão, garota Nível A Faz top, lesbeira, má, ficou toda no ar e se jogou no mar Ficou toda no ar e se jogou no mar Ficou toda no ar e se jogou no mar Ficou toda no ar Eu pensei que era ser real, mas não, era só ilusão Ela é real, só não é igual E rendeu uma inspiração Pra fazer mais uma canção Pra fazer mais esse refrão Pra ressaltar o que é mulher de verdade e as outras não passa de imitação Vai Olha essa menina ali de ponte, panameira Que já usou Luilu e hoje é só Maria Gueixa De dar de chavinha num brego a quebrada inteira Ela tá palminhando a salsa só com as verdadeiras Solta por a DJ Wilton Que o monstro dos monstros tá no céu e pra sempre no alto-falante Desenvolve que elas gostam de sorro Lembra do galeste toda vez que toca um funk no rossante Com o copão ela se envolve com os menor Ciente que a direção depois disso fica melhor Eu jogo um verde pra ela, ela vem lá de onde encontra Sabendo que quer danjinha Tipo o bonde dos copos e luta autêntico Vai Olha essa menina ali de ponte, panameira Que já usou Luilu e hoje é só Maria Gueixa De dar de chavinha num brego a quebrada inteira Ela tá palminhando a salsa só com as verdadeiras Olha essa menina ali de ponte, panameira Que já usou Luilu e hoje é só Maria Gueixa De dar de chavinha num brego a quebrada inteira Ela tá palminhando a salsa só com as verdadeiras Certa mulher chique-taca, linda atraente Falou que o meu olhar é muito inocente Só quem não conhece que conta essa Em praia que tem tubarão que a piranha faz a festa Certa mulher chique-taca, linda atraente Falou que o meu olhar é muito inocente Só quem não conhece que conta essa Em praia que tem tubarão que a piranha faz a festa Só quem não conhece que conta essa Em praia que tem tubarão que a piranha faz a festa Olha essa menina ali de ponte, panameira Ela dá praia que a piranha faz a festa Ela dá praia que a piranha faz a festa Outro